Galerinha, hoje eu vou mostrar a vocês como ganhar R$50,00 fácil, bem fácil mesmo, viu? Nesse vídeo aqui eu vou explicar todos os detalhes que você tem que fazer. Pode usar no celular, se você não tem computador, pode usar no celular à vontade, funciona perfeitamente, tá? Eu vou usar no computador aqui, fica mais fácil pra mim gravar a tela, mostrar pra vocês, mas pode usar no celular, funciona igual. Então se você não é inscrito no canal, quer aprender a ganhar dinheiro na internet, é que eu publico diversas formas de você ganhar dinheiro, diversas mesmo, com aplicativos, com sites, respondendo pesquisas, com joguinhos e muito mais, tá? Essa forma que eu vou mostrar aqui hoje, você não gasta mais que 5 minutos por dia pra ganhar R$50,00. Isso mesmo, galera, é muito rápido mesmo. Então vocês vão acompanhar o vídeo e vocês vão ver como é que é. Galerinha, então vamos lá, né? Vamos logo, vamos lá. Eu já vou começar aqui, vou começar no 3 mesmo. Com um valor de R$3,60,00, beleza? Geralmente eu faço com R$1,20,00, né? Mas, belezinha, ok. Vamos lá. Então, uma, duas e já ganhei. Olha lá, olha lá, galera. Top, né? Agora eu vou aqui, 4. Lá, sempre quando ganha, você tem que já partir pra outro, entendeu? Tipo assim, ganhou no 3, vai pro 4. Ganhou no 4, vai pra outro, entendeu? Então vamos lá, 5 já, beleza, 6, 7, 8, 9, ganhei. Legal. Olha pra onde foi meu saldo, galera. Eu tava com R$1.485,00. Então, já R$55,00, olha que top. Então, se eu quiser continuar agora, eu mudo pro 3, pro 5, pro 2, mas nunca o 4, tá? Por quê? Porque eu já ganhei nele. Então, o 3, posso ir pro 3, tá? Eu ganhei aquela hora, mas depois eu pulo pro 4. Então, isso daqui é uma estratégia que eu utilizo. Então, se você ganhou aqui no 2, pulo pra qualquer outro. Ganhou no 5, não importa. O que você ganhar, você não continua nele. Você pode voltar depois. Ganhou, por exemplo, ganhei aqui no 4, né? Volto pro 3, beleza? Aí depois eu posso voltar pro 4 novo, pra eu ganhar, entendeu? Mas, se você ganhar, não fica no mesmo, tá? Essa é uma estratégia que eu utilizo e tem dado muito certo. E vocês viram aqui, tá? Viram também que eu não utilizei quase nada da minha banca. Tem uma banca mais alta ali, mas... Essa banca é alta porque eu utilizo em outros jogos também aqui dentro, porque eu ganho muito dinheiro também, né? Então, publico também esses outros joguinhos lá no canal do Telegram. Por isso é importante você fazer parte. Eu vou deixar o link pra você cadastrar nessa plataforma e do canal do Telegram no primeiro comentário fixado. O link pra você cadastrar vai estar escrito no link de cadastro. Você vem pra uma tela como é, é só você olhar lá pra baixo e clicar cadastro sim. O mínimo de saque é 50 reais. Vocês viram ali, galera? Com a banca baixinha, você já consegue ganhar seus 50 reais tranquilamente. Fazendo a estratégia que eu ensinei aqui, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários aí, tá? Então, cadastra na plataforma, ganha dinheiro, entra pro canal do Telegram pra você acompanhar mais formas de ganhar dinheiro na internet, beleza? Então, assim, um abraço e falou!